Aí galera, aí eu de novo. Comente, curte, lá dá uma força pra zarraça em Brasil. Eu vou explicar mais ou menos o que foi feito no escapamento dessa moto, é uma dica, aí vocês fazem nada vocês aí, entendeu? Isso serve pra DT200, né? DT180 também. Então galera, esse escape é uma curva original, ele foi aberto, desmiolado corretamente. Foi arrancado tudo galera. Isso que vocês arrancar tudo, limpar bem, o que vocês vão fazer? Pegar um carabão de solda também, entendeu galera? Sempre quando for desmiolar, abre do lado de cá, onde que não mostra a solda pra não ficar mostrando do lado de lá, entendeu galera? Tira a tampa do lado de cá, entendeu? Desmiola, limpa bem, perfeitamente. O que vocês vão fazer galera? É uma dica aí muito importante. Fica parecendo um barulhinho, tipo, você pode ver o barulhinho dela na lenta. Parecendo um tipo de YZ, não sei se alguém já viu, YZ é escapamento original, fica aquele barulhinho. Então é um desempenho top. Então vocês vão fazer o seguinte, vão pegar, abrir o escapamento, desmiolar por inteiro a curva original, certo? Vocês vão pegar, se tiver paciência galera, limpa bem e pule. Pule onde você esrancou tudo ali, pule, pule, pule. Se deixar bem espelho mesmo. Por quê? Você pulindo, você vai ter aquele barulhinho de lata e vai ter um desempenho top. Porque ele carrega e solta, entendeu galera? Ele vai carregar e soltar, então não vai ter nada segurando ele, não vai ter nada carbonizado. Vai demorar muito pra carbonizar, então você vai ter um desempenho top, uma pegada top. É aquilo que eu falei, escape por cima galera. É raro você encontrar um bão hoje, entendeu? Existiu aí peloso por cima, que é o top também, entendeu? MA também é top por cima. Hoje nós estamos numa dificuldade. Então com o tempo a gente vai desenvolvendo, conseguiu pegar a curva original, desmiolar ela, bem desmiolado. Pegar, pule galera. Pule por dentro ali, deixa no espelho, você entendeu? Vocês vão ver o desempenho que vai ter. É uma dica muito importante. Aí vocês podem usar a ponteira que vocês acham mais top aí. Pode usar aí, no caso dessa aqui que está com uma Axel, vocês podem usar uma da Doxel também, entendeu? Pode usar uma da Charachu, aquela de alumínio, entendeu galera? Comigo não tem ideia dessa não. Então eu falo que é bom, é bom, entendeu? Então escape por baixo, né? Tem as duas marcas aí que é top também, entendeu galera? Mas por cima eles não estão fazendo, dizem por enquanto, entendeu? Os top mesmo, entendeu? Então, então a opção é pelo original mesmo, entendeu galera? Aí eu vou no outro lado, nossa barata. Chega. Então aqui galera, presta bem atenção. Ó, pode ver que vocês não estão vendo solda nenhuma, ó. E pega um carabão também. Você tira essa tampa aqui, né? Ela abre no meio. Então vocês vão tirar essa tampa daqui pra lá, entendeu? E a solda pro lado de dentro, entendeu? Ela fica lá escondida. E pega um carabão pra fazer isso aí, entendeu? Pra não esticar a lata. Tá vendo? Fica uma lata praticamente original, fina, sem as barreiras, entendeu? Aí você pule galera, fica um barulho top e um desempenho top. Muito melhor que a curva que tem aí pra vender por cima aí no Mercado Livre. Eu garanto. Esmiola a original que vocês vão ter um resultado mil vezes melhor que as certas curvas que tem aí por cima pra vender aí no Mercado Livre, entendeu galera? Eu falo mesmo. E é isso aí. O importante é deixar vocês felizes. Já assim o Brasil se alou. Essa DT aqui tá pronta, entendeu galera? Ficou top. É uma medida 0,50 esse cilindro aqui, entendeu? 0,50. Medida 0,50. Pistão e amarro. Entendeu? Um leve preparo. Igual aquilo que eu falei do cilindro da DT 180, galera. Não é sair abrindo tudo não. Então você vê a pegada que a moto tem aí, entendeu? Pega facilmente. Na parte da manhã você pode deixar aí, entendeu? Regular certinho. Torneirinha aberta. Esse negócio de que tem que parar e fechar a torneirinha. Você quer ir no bar e tomar uma. Pô, toda hora eu vou ter que ficar fechando a torneirinha. Quando uma moto ficar muito tempo parada, vamos fechar minha galera. Que vai ficar um bom tempo aí guardada, entendeu? Agora eu vou no bar e tomar uma. Aí eu paro lá com a moto. Então tem essa maninha dos dois tempos. Vamos fechar a torneirinha, senão vai vazar. Não pode vazar. Vem da fábrica vazando? Não veio. Ocorrinha de vazar era uma sujeira ou alguma coisa. Então se o tanque é top, tudo top, faz o nível certinho, o acerto certinho que não vai ter esse problema de vazar. Eu sempre falo. Ai, tem que fechar porque vaza. Isso não existe, entendeu? Não vaza porque não está acertado. Se vaza porque não está acertado, infelizmente, galera. Entendeu? É isso aí. A motinha ficou top. Essa motinha ficou top. Entendeu, galera? Vocês veem o vídeo dela aí, entendeu? A motinha é boa. Pode pegar uma pista aqui, pode viajar tranquilo, cravar no 140, fazer um videozinho dela aí, metendo a mão nela. Aí vocês vão ver. Escapa por cima o rendimento que tem, curva original. É isso aí, galera. Comente curto. Dá uma coisa de vazar assim, Brasil. Você é louco. Se eu poder responder e ajudar, eu vou ajudar assim, galera. Vai sair mais e mais dicas top aí, entendeu, galera? É nóis.